Tava ótimo, cara. Comeu ninguém também? Tava demais. Tava de regime, não comeu ninguém. Não, 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 não. Não, não, só alface, coco. Eu quero saber do jogo novo, cara. O jogo do jogo novo é só semana que vem, cara. Falou? Olha só, o meteoro assassino vai desabar sobre os céus das ovelhinhas. Olha só, cara, esse é o jogo novo? Só isso? É segredo, né? Semana primeira tem jogo novo, cara. E aqui, ó. 09783840, ó, não é? É isso aí, cara. Ah, lembra, lembra? Aí está. Liga pra ele que ele merece. É isso aí. 50, é irmão dele. Cadê seu irmão? Não sei. É só irmão de se mexe feio, não, pô. Eu tava com saudade. Tô foda, eu também. Eu tava com saudade. Tu fudeixo não é porque o fudeixo me encheu o saco dois meses, ó. Sai, fudeixo, sai daqui. Cuidado. Mas é o seguinte, ó. Ganhando ou perdendo, você continua levando a mesma camiseta. Foi disputadíssima no verão, ó, não é? Disputadíssima, cara. E os adesivos? E os adesivos também, tal. Vai bola. E o melhor do dia leva o quê? Surpresa, cara. O melhor do dia sabe o quê? Finalmente leva um videogame de última geração da marca Churupita. Ah, isso aí. Mas o melhor da semana leva? O melhor da semana leva isso, não leva? O micro system também? Caramba, cara. Tô meio empananado aqui, mas é o seguinte, ó, meu. Eu fui daquela câmera ali, ó. Mais perto dessa câmera, por favor. Ah, agora sim. Por causa dessa aqui, eu fico olhando ali. Fica mó ridículo, cara. É o seu melhor ângulo. Hã? É o seu melhor ângulo. É o meu melhor ângulo. Você ficou ali não, cara. Aliás, meu melhor ângulo perdeu um pouco de ângulo. Eu tô notando o melhor ângulo, meu melhor ângulo. Ou não? Cuidou? Hã? Fala aí pros malé aí. Liga-me esses malé que mudou o 0900. Pode crer, pode crer. Eu tô até ali aqui, ó. Não, 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 não. Não, não, não. Agora você tem muito mais chance de participar. Todo mundo que ligar nessa semana poderá ser escolhido pra jogar na semana que vem. Os cadastros serão renovados semana a semana. Você se ligou disso, cara? Você vai ter que ligar toda semana. Mas não é que você vai se fuder, não, porque você vai pagar mais por causa disso. É o seguinte, cara. Você terá mais chance de jogar. E todo dia eu vou ligar na sua casa. Na hora do convidado aqui, cara, eu vou chamar você aí. Então, pra você ficar esperto, falou? Porque eu vou ligar pra você uma vez por dia. Right? Você pode ser escolhido. Tô tentando uma senha que ele tira qualquer, a gente se vira aí, meu. Ó, aumenta o som aí. O que tá tocando hoje? Só na caixa! Só na caixa, cara. Tá esquisito, papai. Só na caixa, cara. O povo virou miserável, trouxe melhor hoje, a pobre só é... Sociedade Armada! O pessoal lá de Santos é Flávio. O pessoal lá de Santos, muito bom isso aqui, cara. Pela cogumelo, saiu faz tempo, mas só agora chegou na minha mão. Vai, pessoal! É isso aí, amor, aí! Arrebenta! Tem que arrebentar mesmo, cara. Tem que arrebentar. Tá tudo isso aqui, meu amor, ó. Vai! Vai ter campeonato. Tava confusão, mas vou me virar. Olha só o que saiu. Olha! Aqui na dinamite, na minha mão. Entrevista bombástica, hein, meu? Bombástica, compra dinamite. Que merda é essa? Vamos jogar, vamos jogar. É o que interessa, campeonato, que é nessa primeira semana de reestreia, faremos um campeonato com um jogo diferente por dia. Capito? Falou? Hoje será o jogo do tiro ao alvo, aquele que você tem que acertar nas ovelhinhas, se não nasce ao ar e o cacete. Amanhã é dia do paraíso das ovelhinhas e quarta-feira nas motos diabólicas. Para quinta e sexta-feira, os participantes irão votar nos jogos que preferirem. Então mandem seus e-mails para votar com o melhor jogo que você quer que jogue no outro dia. Foi totalmente interativo o negócio agora. os participantes irão votar para ir embora e o melhor de cada dia disputará na sexta-feira. Meu, que confusão isso, hein? Que rolo. É melhor jogar logo, fica em mão e morro. Não, ele está aqui, vai ali, você ali, ele está aqui, puta zona. não é mais simples. Não é mais simples, não é mais simples? Tem essa licença em si agora. Era mais fácil antes. Não sei o que eu queria que o maluco. Não é? Então vamos lá, vamos ligar aqui, ligar o cabelo todo. Garganta ou te cola primeiro? Garganta, vamos zero. não gostei disso. Por que ele primeiro? Pode sair daí. Não sai, porra. Alô? Alô, quem está falando? É o Gustavo Link. Gustavo, dá onde você é, meu chapa. Alô, está me escutando? Oi? Alô, está me escutando? Estou. Alô, dá onde você é, mano? São 17 dos Pinhais. São 17 dos Pinhais, está ruim a ligação, viu, E aí? Ficou com saudade? Não tá nem aí? Quer ver um jogo novo? Fala alguma coisa. Beleza, hein? Beleza. E é o seguinte, mano. Ficou com saudade ou não? Aham. Ah, o cara... Vamos jogar. Vai ter vinheta, coentão ou não? Então vamos jogar o jogo. Peraí. Eu vou pegar o outro, claro, meu. Dá um tempo. Vamos ver. Alô? 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 Quem tá falando? Gustavo. Outro com dois, Gustavo? Alô, Gustavo, cê é de onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro! É isso aí, ô. Ô, Gustavo. Ai, de Rio! Você morava naquele prédio horrível ali que caiu, que demoliu, é? Que foi abaixo? Hein? Não. Cê mora aonde aí no Rio? Vita Curucá. Na Tijuca. Na Tijuca. Naquele prédio foi construído de bosta, sabia? Eles pegaram os tijolos e colocaram bosta, assim, pra não descologar. Aquele desgraçado, aquele político de merda, construiu o prédio com bosta e fodeu o meio mundo, não é? Não. Não, você é a favor do político que construiu o prédio de bosta? Não, não. Não, né? É contra. Tem que ir preso. Quer dizer, então, que político safado tem que tomar tiro na testa, é verdade? É. Ah, palmas, palmas pro menino! Palmas! Fala com o teu psicólogo aí, mano! Ele merece! Vamos ganhar essa porra aí! Deixa eu ganhar essa porra aí! É o seguinte, então... Detora ele! Qual que é o jogo que é mesmo? Qual o jogo que é? É o tiro ao alvo. Tira ao alvo! É facinho, aquele lá da sorte. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar! Aumenta meu retorno, aumenta minha orelha! Essa câmera é melhor, eu gosto de câmera mais perto, cara. Não gosto de câmera muito hoje. Pega o seu melhor, hein? Tá me escutando? Você fica mais vendão! Tem que arrumar as coisas aqui. Aperta o cinco aí, mano! Eu quero o psicólogo mais alto pra minha orelha, assim, os monstros, viu? Aumenta o retorno pra mim aí, igual que você falou aqui na minha cara, caralho. Aí vocês aí em casa, estão escutando aqui ao vivo! Qual elas são? Vai, Gustavo O! São cinco e quinze! Detona o Gustavo O! Gustavo O! Gustavo O! Ai, meu Deus! Esse Gustavo O! Eu tava com saudade dessa sacanagem! Gustavo O do Moragodó! Ô, Gustavo, você é meio O mesmo, viu? Ficou beleza? Ó, o teu moleque é mais esperto, viu? Rio de Janeiro e tal. Coitou! Oi! Olha aqui pro Gustavo O! O Gustavo O do Moragodó! Vai, se liga, Gustavo! Agora ele tá com a voz mais grossa, cara! Aperta o cinco! Tô mais macho agora! Quer dizer, então, que antes você era mais bicha! Não, que agora eu tô mais ainda! O que tá ganhando aí? É o Gustavo O! O O do Moragodó! Aquele bofe! Ó pro C, ó! Ó pro C! Eu vou te pegar o C, como se diz aí em Minas! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vixe, mãe! Ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, 14 a 4, é isso? 14 a 5! Gustavo O, lá do Moragodó, lá de São Pinhais, não sei das quantas, tá perdendo! Perdeu! Gustavo no Rio! Ó, Gustavo! Ó, ó! Ó, meu filho! O que aí? Dançou, né, cara? Imitou o velho aí! Imitou o velho aí com gosto, vai! Vé! Deu com a minha tia! Ó, ó! Alô, Gustavo! Gustavo! Palmas pra ele, que ele merece! Ah, Gustavo! Gustavo, você já pode participar do campeonato que vai ter sexta-feira! Foi o melhor do dia, meu chapa! Falou? Falou! Tá me escutando, menino? Tá me escutando! Tá, tá, tá! Palmas pra ele, que ele merece! É isso aí! Tchau, puto psicólogo! Tchau! É isso aí, é isso aí! Estão aí, vocês estão aí! Estão felizes! Estão muito felizes! Estão felizes! Você está feliz? Eu sou feliz! Está feliz? Muito feliz! Estamos felizes! Estamos de volta! Daqui a pouco eu volto, falou, meu? Ah, que brinqueta! Para você, o gordo pode ser um folgado capitalista, mas enquanto o garganta e o torcicolo se divertiam com outras coisas, João Gordo dava uma de Beavs and Butthead, para você, o gordo pode ser um folgado capitalista, mas enquanto o garganta e o torcicolo se divertiam com outras coisas, João Gordo dava uma de Beavs and Butthead, aguentando o chato do calchecha e o brega do bundinho, colocando clipes super meigos para a molecada assistir. É, gordo, aqui não tem moleza, não. Moleza, vocês estão aí moleza, né? É isso aí, é isso aí. Cara, o que irá acontecer com o garganta e o torcicolo nesse game novo? Hã? Caras, meu, o que que é? Terrível, 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 terrível. O que temos aqui, ó, a gente que temos aqui? Ó, tá rolando aí, ó, o senhor da Armada. Manchão! Vai de Santos, lá, vai de Santos. Vamos ver o que eu tenho aqui. Tem uns negócio aí, o que que é isso aqui, cara? Ó, vai ter Gilberto Gil na Led Slay, cara. Na Led Slay, cara. A Led Slay é a irmã da Fofinha, está ligado? É dia 7 de março, Gilberto Gil na Led Slay, ó. O que que é isso aí, o que que é isso? Vai ter, é Laerte Vicente, cara. Quem é esse fita? Aqui, ó, o andarilho cultural, número um de São Paulo. Vai ter o que, de segundo ano de carnaval, ele vem, pá, contato, pá. Seu release para imprensa, divulgando o menor da MPB. Ah, meu chaco, não esqueça. Você viu, ó, MPB? Anda quem? Tô inscredo. Chegou cartinha nova? Aí, pessoal, vai mandar caixa postal. Caixa postal. Tá aqui, caixa postal, ó. Caixa postal. Mande suas cartas. Chega de mandar fudence. Aqui, ó. Tem um milhão deles aqui, ó. Não aguento mais fudence, falou? Vamos inventar coisa nova pra vocês mandarem. Vamos ver o que que é isso aqui. O José Flávio Gomes, Júnior. O Antônio José Gonçalves, número 75, para o meu 32. Jardim da Saúde. São Paulo. Ele mandou um fanzine aqui, ó. Turn 3L. Será que é isso? Em inglês. Com Von Lisbeth e Vince Bosse Monk. Isso aqui, ó. O cara faz um fanzine. Fanzine bem feitinho, até. Falta só um grampinho pra golaço. Aqui, ó, o fanzine do cara. Deve ser distribuição gratuita, lógico. Aqui, ó. Vamos ver aqui a carta do cara. Essa aqui. São Paulo, 25 de Flamengo, em 1988. Diga lá, JG. Meu nome é José Flávio. Estou enviando fanzine que produz o Túnel 03. Aí, é. Túnel 03. Túnel 03. Aqui, ó. Cássio, terceiro número. Ele saiu mês passado. Gostei que você divulgasse. Principalmente, eu lê-se. Além do zine, escreva pra dela. Parabéns com o seu programa. Aposto que na nova fase, ela vai continuar valendo muito mais pelas merdas que você fala. Porque o game em si não é verdade. Não é verdade. O game é legal. Tá falando a merda também é legal. Tá ligado? É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade. Gondor. Oi. É verdade. É verdade, é verdade. Sim, sim. Ah, Gondor, esqueci o negócio. O quê? É verdade. É verdade, realmente, verdade. Realmente. Idiota. Vai, escova os dentes. Escova os dentes. Escova os dentes. Escova os dentes. Tem que escovar os dentes. Senão, ó, ó. Aqui, ó. Não fica que nem eu. Que mau exemplo. Mau exemplo pra criança. Tem que escovar os dentes, viu? Quem foi no agerto? Escova os dentes. Fique em casa. Quem foi no agerto? Ó os caralho, ó. Ó, 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 ó. Tem que escovar os dentes, o Ross. O branco também tem que escovar os dentes, viu? Lava atrás das morilhas. Pera aí, vocês vão me citar aqui a pouco com vocês. Escova os mundos das bandadas. E brilho dos mundos das bandadas. Cala a boca, meu irmão. Ó, deixa eu falar aqui. Qual é, cara? Aproveita, pedindo alguns vídeos. Mereciam um figurado pra garganta psicóloga. Vendo o que você não conhece. Pai, pum, guá, pai, bola. Aqui, ó. Esquira ou no zíper. Que isso? É jazz maluco. Mike Bostone, Juizzo. Até eu agora pra falar com o seguinte. Que aqui agora, nesse mês, o exemplo psicóloga, só vai rolar clipe nacional. Então, se você quer assistir alguma banda nacional que você goste, não sendo aquelas bandas chatas, pop, que a gente conhece, pode mandar aí, tá ligado? Seu pedido que a gente bota. Que querem galinha. Vai botar o clipe pra você. Aqui, ó. Vê se me atende e continua desbocando pai, pai, bola, criançada brasileira. Não, falando a verdade pro criançada brasileira. Aqui, ó. Não liguem pros idiotas da empresa que te chamam de Xuxa. Eu sou a Xuxa do Apocalipse, cara. Não estou grávido. Aqui, ó. Você não é a loira nem gostosa. Pode crer. Joia e Juliana Flávio, valeu. É isso aí, mesmo. Que sorte você tem? Qual é que é, eu, mano? Mó sorte, você não é ser loira nem gostosa. Puta, mano. Essa é a loira e gorda. Ela usa a cara. Quem é que ia mandar mais coisa aqui? Vamos ver. Fiquei aí, só. Quem mandou foi o Malcom. Malcom B. Leopoldo. B. Leopoldo. Mandou desenhinhos? Ó, olha o desenho que ele me manda, mano. Vai se fuder, olha. Desculpa, desculpa. O cara escreveu meu nome inteiro aí, João. Desculpa aí, com o sobrenome errado. Uma tatuagem da Ana. Ternas da Ana. Ó, tem que ter respeito com a Ana, viu, agora? Viu, irmão? Acabou esse negócio de Ana. Falou? A Ana nem tá mais aqui, mas. Aqui, ó. Desce aí. Vamos ver a caixinha que ele mandou com letras horríveis. Que letra horrível. E aí, João? Aqui quem fala é o Malcom McLaren e o Leopoldo. Estou escrevendo essa cartinha no dia 24 de dezembro, o dia que tu mostrou a Ana. Pô, é antiga a carta, hein? Eu achei ela muito boa e linda. E quero uma Ana em vez de uma camiseta. Pô, né, Mardês? Falcão. Quer dizer, ó a idade do cara. Idade de punhete. Aqui, ó. 17 anos. Mão peluda. Mão peluda. Mas quando ele estiver lendo essa carta, a gente estarei com 18. Continua sendo com peluda, meu filho. Ia pedir uma camiseta, mas eu sei que tu não vai dar, porque mesmo bate na enrolação. Morte aos Hanson. Tá aqui, Matheus. Aqui, tô aqui, ó. Falou? Torcicola é um bicho, aí torcicola. Falou que você é viado, bicho, narigudo, escroto, zebra, porra e irritante. Com barriga. Falou que o garganta é o melhor. Pois ele come o torcicola. Que erro, hein? Falou que o garganta come o torcicola. Olha só, cara. JG, não ligue com esses otários que te xingam, que são todos uns gaysinho igual aos Hanson. O programa é legal, mas educativo é televisão brasileira. E não poderia ter um representador melhor que tu. Obrigado. Aqui, ó. Matheus Hanson, Matheus Hanson, sou fã do Sepultura VDP. Palmas pra ele que ele merece. Palmas pra todos que escreveram. E continue escrevendo, pessoal, que tá pouca cartinha. Viu, ó. Tem que chegar mais, pra gente fazer mais bagunça aqui. Então, é o seguinte. O que que tem que fazer? Jogar, jogar, jogar. Vamos jogar. 0, 900, 1, 7, 8, 8, 50. Liga pra ele toda semana, viu? É mais fácil. Você terá mais chance de jogar. Porque é o seguinte. Você liga uma vez só. Liga aquele monte de moleque. Fica 130 mil moleque. É mais difícil de você ser sorteado. Falou? Você ligando toda semana. Toda semana zera o conta-giros de ligação. E você terá mais chance de ser sorteado, cara. E todo dia, não. No intervalo, no intervalo, não. Do... 0, 900, 7, 8, 8, 40. Ah! Vamos ver aqui quem traçaria. Alô! 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 Oba, quem tá falando? É o Ícaro! Ícaro! Beleza, mano? Beleza. Como é que tá as coisas aí em casa? Tá bom. Passou de ano? Passei. O que você achou aqui do novo jogo? Que nem viu ainda. Só viu algumas cenas. Você nem imagina o que vai acontecer, é? Massa. Massa, né? Quer falar com o garganta? Fala com o garganta um pouquinho aí. Uhum. E aí? Vamos ganhar esse jogo aí, seu piso. Qual jogo que você vai estar mais, seu piso? O garganta, o garganta tá valente, viu? Sim. Parece que o cara fez uma operação na garganta. Ficou mais monstro ainda, cara. Obrigado, obrigado. Será que você vai tocar pela palmidete, ou o garganta? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Então, pera aí, que eu já falo com você, viu, menino? Tá. Dá pra aumentar pra mim aqui na minha orelha, aqui, que eu tô falando tudo baixinho. Alô? Alô? O que ele tá falando? Victor. Ô, Victor, beleza? Você é de onde, cara? Campinas. Campinas! Por que o pessoal fala que Campinas tem só viado, cara? Por quê? Não é o que eu tô falando, hein, cara? É o pessoal que fala por aí, cara. Por quê? É, porque eles são viados. Eu quero dizer que quem fala é mais viado do que é. É. Tá certo. Então, vamos esse povo que fala que Campinas tem viado, vai falar. Gando? Fala. Vão ficar viado, vai a merda. A merda. Fala. Sabia que vão fazer uma estrada ligando Campinas a pelotas? Transviadônica. Via única? Transviadônica. Vai ter viaduto ou não? Vai ter. Vai ter. Fala com seu amigo aqui. E aí, velho? Fala aí, vão arregaçar. Ah, tô ligado. Tô ligado. O cara não é torradeira, mas tá ligado, viu, meu irmão? Segura aí as pontas. Que jogo que é agora, hein, Ana? É o mesmo? Tirou o alvo? Então, manda brada. Vamos ver, eu tirou o alvo aí, minha gente. É, né? Vou aumentar aqui, cara. Tá no carro? Tá vindo baixo pra cá, pra mim. Vai aí vocês em casa. Vocês estão vendo reclamando o meu retorno. Aê, pessoal, vou aumentar essa bosta aí. Aqui o café do ponto aqui me falou que é o seguinte. Falou que aqui o meu... Aqui o meu supositório de ouvido... Tá no talo, né? Supositório de ouvido tá no talo. É vocês aí de cima, os... Meio que erra botão. Tem que aumentar aqui pra mim não escutar direito. É todo mundo, tudo baixinho, cara. Os monstros, a molecada de casa tá baixinho. Você também tá baixinho. Cinquenta centímetros. Enquanto ainda estamos... Precisamos arrumar patrocina durante esse programa, viu, meu? Você aí, novo empresário, não quer... E investir? Qual o dinheiro? Tá empatado, né? Vai virar pra bater o negócio. Eu estava dizendo, você aí de casa, novo empresário... Quer investir na sua empresa, com propaganda. Anuncia aqui no grande torcicolo... Como sabão garganta é o melhor. Também detergente de garganta é bom pra hemorróide... Friê-lo, frieiro, suvaqueira e ui cravada. Sabão garganta é o melhor... Pra lavar o seu suvaco. O que tá querendo aí, meu? Ai, 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 ai. Ai, ai. Alô, irmão. Alô. Alô. Você perdeu, cara. Legal. Legal? Palmas pra ele. Aê, me tropeia aí, mano. Aê, levou a camiseta. É, acabei aí, ó. Dá uma mirada pela mulher ali, tá, tá? Ah, 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 que bom. É isso aí, ó, que vencedora aqui. Alô? Alô? Palmas! Alô? Alô? Palmas pra ele. Palmas! Alô? Palmas! Ah, palmas! Palmas, palmas! Toma o que? Toma o que? Fala com ele! Fala com ele aqui, fala. Palmas! Palmas! Aí, meu chapa, sabe o que você ganhou? Hã? Sabe o que você ganhou? Hã? Nada! O cara cai nessa ainda, meu? O cara cai nessa ainda? Valô, meu chapa, vai? Coloca a miseta, vai disputar aí no final do 5 anos, aí com o 5 anos que eu vou cruzar isso. Escovar os dentinho? Escovar os dentinho? Escovar os dentinho? Aí, ó, vamos ver o clipe aí, clipe nacional, hein, meu? Clipe nacional. Vamos ver o que eu escolhi aí, a dedo. Pai do sol! O que é isso, que é isso, que é isso? Isso é fredomóvel, é de Brasília. Legal esse clipe, hein, meu? O cara vai jogado, porque é garanha. Se procurar, puçar e achar. O cara é meio... Meio gelobiasco, a voz do cara. Vernon Walters. Legal, hein, meu psicólogo. O que mais, cara? Isso, quer falar de Brasília, isso que ninguém conhece, está lá em Brasília, lá encostado, cara. Está aí, Brasília inteiro aí, ó, Vernon Walters de Brasília. Muito legal, cara. Yeah! Eu não entendi o bagulho, cara, me explica legal, esse negócio do campeonato. Daqui a pouco eu explico, deixe o clipe passar por ele. Então tá legal. É isso, preste muita atenção. Só nós te mochamos! Pois agora eu tô fazendo assim, você é venerador! No quinto mês de trabalho, me aconteceu uma desgraça. O dedo prendendo nas fibras, minha mão foi decepada. Não segui aumentando o braço aleijado. Não tenho nada a perder, quero ser aposentador. Sai fudente, sai japo! Pode padecer não, moleque, tá? e voltar ao trabalho, Goste deolo, é o próprio rendimento, Se nem perder o que é fã. 4,5 e mais pouca。 Fille doense do sul, Paris duelo! Macaco Bahtali temer, do Vernon Walter, gostaram? Palmas do Vernon Walter, palmas! Muito bom, muito bom pra bala, calma, calma. Muito bom. Bom, é um clipe graciar, como dizia aquele outro gol no programa, tá? Alright? É o seguinte, cara. Eu não sei qual é, peraí, vamos ver, tem que ler aqui, porque é o seguinte, eu não decorei nada. Aqui ó, campeonato. Isso, isso. Eu sei de cara, é o seguinte ó, nesta primeira semana em reestreia, faremos um campeonato, capítulo? Com um jogo diferente por dia, right? Você será o jogo que tira o alvo, hoje, aquele que você tem que acertar nas ovelhinhas, certo? É hoje, tá rolando hoje, hoje. Amanhã é o dia do paraíso das ovelhinhas, aquele primeiro jogo, lembra? E quarta-feira das motos Ganchumão, das motos diabólicas, falou? O melhor de cada dia, disputará na sexta-feira o prêmio do melhor da semana. E o melhor da semana leva o quê? Leva um videogame de última geração. E o que que é mesmo outra coisa, Ana? Um microcista. Chama a vinheta aí, mostra que eles vão ganhar. Olha que capitalismo selvagem. Mostra, mostra. Não tem vinheta. Ah, vai, 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 vai. Ó, dá o seguinte, a senha é o seguinte, eu vou ligar pra você daqui a pouco. E a senha é, alô, cretina. É boa a senha? Gostei, gostei, gostei. Alô, 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 cretina a senha, viu? Alô, cretina. Vou ligar alô, alô, vou ter que falar. Não fala alô, fala alô, cretina. Aí você vai ganhar, o que que ganha? Não ganha nada? Sai, vai jogar com o pessoal aqui, nos meus convidados, amigos, que é o pessoal do Pavilhão 9, daqui a pouco. Me aguarda, hein? 0, 900, 78, 38, 50. É? É isso? 0, 900, 78, 8, 40. Não é você o outro. Como os dentes, como os dentes, como os dentes, como os dentes. Acorda, meu irmão. Aê! Que demais. Ó, já coloca, aumenta o som aí. Começa o W1, meu chapa. Aumenta o som. É meio música música, é meio Max Cavalera. É meio música, é mó mistura. É bad brass. Uma dor inteira, cara. É muito bom isso aqui, cara. O W1, W1. Não sei, tá aí, Eric Records. É só fazer barulheira. Vinheta, Melhor da Semana. Mostra aí. Tem? Só que eu vou mostrar agora. Então passa. Aí, ó. E o Micro System. Aí, você vai ganhar isso, viu? Melhor da Semana. Seste da Fera. Você ganha dois prêmios, meu chapa. E é o seguinte, cara. A gente tem aqui uma parada social ao fazer. Que é o seguinte. Deixa eu ler aqui que eu não decorei nada. Tá tudo bem esquisito. Aqui, ó. Doação. Você vai dar. Dar. Ao invés de você desperdiçar dinheiro seu mandando o moleque pra cá. Você vai fazer o seguinte. Este mês, você vai fazer uma promoção diferente, meu chapinha aí de casa. Pô, de forma aí tá ligado aqui, cara. É aquela aí que eu tô falando. Aqui, ó. Lembrar que fevereiro é o mês de volta às aulas. E tem um monte de moleque. Probe. 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 Que não tem dinheiro pra comprar caderno. Já depende de você ficar gastando dinheiro com besteira aí mandando pra cá. Então, vamos ver essa molecada que não tem grana. E manda aqui, ó. Um caderno. Grande, lógico. Ou pequeno. A melhor capa. Com uma colagem na capa. Right? A melhor capa. Vai ganhar de prêmio o kit MTV. Que é uma camiseta. Um adesivo. Isso aqui é um óculos, mas é um adesivo. E um adesivo. Aqui, ó. Você manda os cadernos pra cá. E a gente vai escolher o melhor caderno e ganha. É o melhor que ganha, todo mundo ganha. É o melhor que ganha, é o melhor que ganha. Então, essa promoção é o seguinte. Mande pra cá o seu caderno todo zoado, a capa com colagem. Nós vai distribuir pra molecada Probe. Que? A Soninha que vai escolher o melhor. Olha lá, é a Soninha que vai escolher o melhor. A Soninha. Então, ao invés de você mandar dinheiro, mandar fudence pra cá roubar o boneco da irmã. Gastar dinheiro com prego, com martelo e correio. Mande o seu caderno com a capinha personalizada sua. Que a Soninha vai escolher. Você vai ganhar esse monte de bosta aqui. E uma criança Probe vai poder estudar. Criança Probe. É foda. Então tá. Rossi e o Branco. Olha lá os bandidos, cara. Fala, Branco. Beleza. Fala, Rossi. Pô, não sei quem é quem aí, cara. Senta aí, senta aí. Fica à vontade aí, meu irmão. E esse telefone aí? Esse telefone é de batata, cara. É mesmo. Fala aí, moçada. Olha os pavilhão nove aí com uma palma. Fala com eles, Carlos Barajos. É... Quem é o Rossi e quem é o Branco aí? É o Rossi. Você é o Rossi, cara. Meu, vocês não mostram a cara nunca, não, é? É... Raramente. Raramente. Por quê, filho? É uma sujeira? Agora é questão de filme queimado? É embaçado, é embaçado. É embaçado? Isso. Agora... Na rua ninguém conhece vocês, ninguém sabe quem é vocês, né, não? Ninguém sabe quem é a gente, não. Meu, isso é muito doido, cara. Só eu sei quem é vocês, cara. Só você, meu irmão. Não sei, não. Porque um dia os caras apareceram lá em casa com essas máscaras. Aí eu pensei que era bandido. Aí eu quase chamei a polícia. Olha os caras. Dá um brinco. Fala oi pro monstro aí, ó. E aí, velho? E aí? Tô em cima aí, cara. Como é que tá? Fala lá, o cara também faz o movimento. Tá ligado, velho? Fala e pula e bola pra dentro. É isso aí. Eu sou do barulho também aí, ó. Pode crer. Diga uma coisa, Rossi. Como é que tá indo aí o discão aí de vocês, hein, cara? Então, a gente agora tá armando a turnê. Queremos só a cabeça, né, meu? Credo. Com a minha cabeça? Queremos só a cabeça. Por que a minha cabeça, mano? Eu também quero. Tá de passar umas ideias e tudo mais, né? E aí, a gente vai fazer show agora no Nordeste aí, dia 14. Lá no Recife em Rock, lá. Dia 6 aqui em São Paulo, lá no KVA. Se der pra você aparecer lá. KVA? KVA. Ah, KVA. Isso. Leva o sobo lá. Vai ser um barato. E o disco aí, tamo vendendo aí pela Paradox aí. Vamo ver aí. Tá ligado. Tô ligado, esses negros da Paradox são pro ladrão, cara. É, todo gravador é igual, pra ser sincero. É, pode crer. Embaça, 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 né, cara. Leva as bandas daqueles que tem na mão na barriga. Não ira? O que importa é a banda fazer a correria, né? Senão não vira. É. Aí os caras que investiram, sabe em que que os caras que investiram? Investiram em Tino e Lica. Bate carteira. Bate carteira. Que mais? Os cowboy, umas mulher puta, né? E as bandas mesmo de rock mesmo, os caras estão encostados, mofando. Tá me escutando? É isso aí. Ah, tá escutando, né? Então tem que investir nas bandas legais, o melhor que tem. Tem uma praia de banda boa aí surgindo. Tem que dar mais valor aí pras bandas na barriga. Inclusive, esse mês aqui é só de banda nacional. Então, algum... Se vai interessar mais alguém, assista os clipes. Que vou passar a cena, né? Vários clipes. Tem uma praia de banda demo aí que ninguém nada em Tchungas. Não é valor. Tchungas pra esse Tino e Lica, pra esse Brulica, pra pica, meu caralho. É o seguinte, eu vou ligar agora pro moleque que tá em casa, falou? Então você vai ter que ligar porque vai jogar com o Rossi aqui, certo, mano? E a senha é... Alô, Cretina! Alô, Cretina! Qual é a senha, Tchucolo? Alô, Cretina! Se falar oi, já era. Não diga alô! Diga alô, Cretina! Vai jogar com o Tchucolo? Com garganta. Então eu vou ter que ligar aqui no telefone da garganta. Vamos... Vamos ver, vamos ver. Atenção aí, a senha é... Alô, Cretina! Tá chamando. Caiu a linha, caiu a linha. Vou ligar de novo, vou ligar de novo. Vamos ver. E a casa caiu também, ó. Casa caiu. É a sua cabeça, mano. É a sua cabeça aí, ó. Se liga. Qual é, mano? É de verdade. Ah, qual que é? Se liga. Alô, Cretina! Alô, Cretina! Ganhou! Ganhou! Alô! 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 Meu Deus! Meus parabéns, mano. Você não ganhou nada. Você vai jogar com o Rossi aqui. Falou? Falou. E Cretina é a sua avó, viu, mano? É tudo que eu gosto. Ai, Rossi. Fala com o Rossi. Esse moleque quer sua cabeça, ó. Fala com o Pita aí, Rossi. E aí, mano? Como é que é? Ah, vai bem, pô? Hã? Vai bem? Detona ele. Como é que você tá aí, mano? Tô bem, claro. Ah, claro. Tá ganhando sua cabeça, hein, mano? Você tá Benjor, Benhur ou Benjonson? Falou aí. Vamo se ver aí, mano. Oh, menino! O que é? Você tá Benhor, Benhur ou Benjonson? Eu vou lá pra ver. Não sabe o que você tá? Tá Benhor, não sabe do que? Você tomou leite hoje? Não! Não! Você tomou que suco hoje? Não! Você tomou daquele lugar hoje? Não! Não, velho! Pode chorar, pode chorar, menino! Então é o seguinte. Tá atrás desse cara aí? Já explicaram pra ele a senha aqui ou não? Tá tudo em rima? Então vamo jogar o jogo. Leva você contra o meu amigo Rossi aí. Vai! Falou? Falou. Vai! Participa aí, Rossi. Aperta o 5, Rossi! Eu quero a cabeça desse moleque! É do... Claro, canta a gente também! Telefone não quer dizer nada. Você tem que mirar ali, ó. Aperta o 5 e o moleque vai trotar um cacete no centro. Vai, Jonathan! Aperta o 5! Você tem que esperar a... O bagulho passar pra dar um pipoco. Olha lá! 2 a 2! Olha lá! Quantos tem isso, ô Branco? Aquele esquete que você fez nos casos por lá, meu? Batou, hein, mano? Puta! Um mais, cara! Um pra mim! Um pra você! Poupão, né? O cara caprichou na barulheira ali, no meu filho, cara. Vai, 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 vai! Tem duas, não? Tem duas. Olha essa aí. Aqui, lá. Olha lá! Quatro aqui, ô Rossi! Ih! Você não achei buscando? Pá, bola! Vai, ô! Vai, ô! Vai, João Cristo! Saca primeiro, melhor do Vale do Oeste. Perdendo pro molequinho lá, o Jonathan. Vai, que eu quero a cabeça nesse cara, vai! Vai! Olha o Jonathan! Vou botar na minha parede! Vou tirar essa máscara, botar na minha parede de troféu! Ah, 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 ah! Você não tirar, não! Não, mas o Rossi vai se recuperar, tô ligado. O cara tem atitude, certo, mano? O cara tem um proceder aí, mano. Aí a casa vai cair, mano. Passeio, o cara vai tomar na orelha. Vai, Rossi! Vai, Rossi! Detona esse mané! Isso, 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 isso! É isso, ó! Vai, 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 vai! O cara ganhou! O Rossi perdeu, cara! Olha aí, ô! Essa cabeça é minha! Ih, meu irmão! Embaçado, hein? Embaçado, hein, cara? Ai, ai, esses moleque ficam aí o dia inteiro aí no videogame. Eu não sou moleque! Palmas pro Rossi! É! Perdeu com dignidade! Quer dizer, perdeu com dignidade e vai imitar o venho, ou vai tomar os dentes na escova. Ah, embaçado, hein, goleiro! Invita o venho! Ai, mano, sai daí, cara! Sai daí, cara! Sai daí, cara! Ah, deixa eu falar com o Tiota, véi! Alô! É! Aê, meu! Palmas pro Tiota! Aê! Palmas! 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 Ô, Tiota, você vai disputar sexta-feira aí, falou melhor da semana e pode ganhar um videogame lindão, sem cartucho, lógico! Ah! Se for melhor da semana, falou? Video Game Micro System! Falou! Então sexta-feira eu te digo de novo, meu chapa! Falou? Aham! Um abraço! Um abraço! Ah, moleque! Não sei! Ah, não é! Se ligou? Se ligou o que, negão? Aí, ó! Meu troféu, hein! Troféu o quê? Troféu de mais bobo? Gossi, valeu! Valeu você aí! Aí, ó! Presentinho pra vocês aí! A gente se vê aí mais vezes aí! Com você! Camiseta! Ah, camiseta! Camiseta! É isso aí, meu irmão! A gente se vê aí! Pô, vou lá no caviar lá ver vocês! Com certeza! Manda aí o papelzinho que eu dou aqui no show, falou? Carniceria tropical, é isso? Carniceria tropical! Aí, um som novo aí! A pedra saiu maravilhoso aí! Saiu, né, mano? Pavilhão e ratos de porão junto aí! Pode crer! Tem tudo a ver! Falou aí! Falou, irmão! Valeu, valeu! É isso aí! Enquanto isso, você tá dedicado a continuar escovando seus dentinhos com creme dental! Torcicolo! É, eu vou fazer garganta aí! Eu já volto, eu já volto! Se diga nessa aqui, olha os termedores se escondem aí! Ela não é um brinquedo! Lá cê embaixo passa pra nada! Plá, pá! Vai embora! Certo? Gi! Giselda! 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 Aonde você foi passar as férias que você sumiu? É segredo! Como segredo? Conta pra mim! Eu não posso contar pra ninguém! Conta! Só pra você! Conta! Depois eu conto! Mas tu não vai! Conta! 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 Não vai contar? Depois eu conto só pra você! Tudo bem, tá bom! Quero só ver, meu! Quero só ver! Quero só ver. Olha o seguinte, pessoal. Tô aqui com a tripe que tem as minhas amigas bolachas na capa. Vendo a ré que é hoje com o seu nome. Falou? E tem uma entrevista bombástica aqui. Sabe de quem? Daquela gorda bicha. Mais conhecida como... Olha, são dez páginas só de besteira aqui. Olha só o tamanho do cara. Gente fina. Fina tripe. Dez páginas só de... Puta, eu não quero nem... Não, não. Chega. Chega. No chuveiro com Jatagê. Que que é, meu amor? No chuveiro com Jatagê. No chuveiro com Jatagê. Se cair o sabonete, quem vai pegar o sabonete? Eu não vou pegar o sabonete nenhum. Eu não pego o sabonete nenhum. Ah, meu Deus. A doação manda em seus cadernos, viu? Com a capa, com desenho, colagem, garganta, chicola. O melhor a sua linha vai ganhar o que me tive aqui pra... É esse mês. É esse mês. No fim do mês, tá ligado? Vai ter... Chegou a hora, sabe do que? Do... LIBERAL! O que você quer? No chuveiro com Jatagê. Não é a corneta? Que merda. Opa, acabou. Vamos ver aqui o que tem aqui na mão. Aqui, ó. Da Helena. Ei, vago de Brontossauro. Começamos bem já, né? Vago de Brontossauro. Tem tudo sacaninho. O programa acabou e você nem vai passar no clipe dos Beatles. Qual que você quer? Dos Beatles, aquela... É isso? Não, não. Pô, afim, sacanagem. Pai, bola. Você pensa que está passando nos Beatles no Brasil. Se você é o não, dá duas morfinas no clauscheche e no bundinho. Escolher os creepers não vai ser fora. Falar nisso, vê se infusilou logo esses dois idiotas. Falou, gordo. Até mais. Fábio e espectro. Pô, tá escrito Helena. Aqui o cara, meu. Helena. É uma puta cara, o idiotas. Vamos ver aqui, ó. Outro e-mail. Gisela, tá com preguiça. Lê aí, vai. Lê. João Gordo, eu quero primeiramente declarar que se fodam os três... Não, 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 não. Eu te não leio, eu te não leio. Que se fodam os Hansons, não. Os Hansons? Não. Ela não vai ler isso aqui. Eu vou ler outro aqui. Aqui, ó. João Gordo, eu quero primeiramente declarar que se fodam as três bichas dos Hansons, os Backstreet Boston. Backstreet Bostas. Você gosta dos Backstreet Boys? Eu gosto dos Hansons. E os Backstreet Boys? Também gosto. E da Spice de News? Também. Também, bosta. Essa aqui é a patricinha da parada, né, meu? É claro. Foi uma pena que seu programa Gordo Pop Show ter acabado. Ele não acabou. Ele virá todas as férias. Quando todo mundo, eu, eu, eu tenho férias, Giselda, eu canto esse colo. Aí entra o Gordo Pop Show. Em junho, mais ou menos, tá de volta. Vamos ver só. Eu estou decepcionado com vocês apresentarem os clipes do Backloser e do Neil Pollux. Eu nem conheço isso. Por favor, anuncie o endereço do fã clube do Pink Floyd. Porra, não tem esse... Cadê o endereço do fã clube do Pink Floyd? Não tá aqui, porra, meu. De outro dia, de Don't Talk, falou? Vamos ver aqui o último. Esse aqui você vai ler, não vai, ó, G? G, lê esse aqui, ó, do Nirvana, vai, lê. Tá. Aí, Gordo, beleza? Primeiro, eu queria te desejar sorte na nova fase do seu programa. Muito obrigado. O seu programa, eu gosto das merdas que você fala e dos vídeos. Obrigado. Hoje, eu entrei na Roma e pedi da sua banda. É mesmo, que legal. www.ratos.com.br É isso aí mesmo. E vi umas fotos de você com o pessoal do Nirvana. Ah, que legal. Geralmente gosto dos vídeos que você passa, só que eu nunca vi Nirvana aí. É mesmo. Já rolou o vídeo, já rolou. Fiquei sabendo que você conheceu o Kunt pessoalmente. Fiquei sabendo o que você achou dele e do Nirvana. Também quero saber se os braços viram pra chorar aqui por Vitória. Valeu, amigo Timmy. Valeu. Achei mais, Vitor. Valeu, valeu. Aqui, ó. Eu gosto muito do Nirvana e o nosso amigo Kunticou bem. Infelizmente, tomou um tiro na testa. Já era. Mas o cara era mó down, mó viciadão, tal, tal, tal. Ele fez o que ele quis fazer e se danou. Falou? Você aí, Vitória. Um abraço pro Augusto e Vitória. Um abraço também pro pessoal do Moqueca de Rato. Que eu adoro aquilo. Demais. O que é o vídeo? Esse ano eu sei. Eu sei o que é Batman e o Superman. Vamos ver um pedacinho do game novo aí. Olha o game novo, Giselda. Eu vou me vingar. O que será isso? Eu vou me vingar. É a minha vingança. Que isso? Você viu aquilo? O que você vai fazer do que, meu? Uma amiga sua com a cabeça rachada, minha filha? Fazia de mim. Ah, dá licença, Nilce. Seguinte, antes de ir embora aqui, olha o Double War aqui na minha mão. Double War, Double War, falou. Vamos ver quem é o melhor do dia. É o primeiro finalista, né? Nossa, eu espero que eu vou. Primeiro finalista de sexta-feira. É esse cara aí. Valeu. Minha semana é ele mesmo, Alina, né? Então é isso aí. O que é? Gordo. Digue. Tira esse capuz. É o livro. É isso aí, pessoal. Amanhã eu falo ao vivo. São seis horas. Estou atrasado. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma